Bacana, olha só, a gente viu agora há pouco que a Copa terminou em prejuízo com camisas da seleção encalhadas, chororô da Isabela, só que não. Então, gente, comerciantes apostam agora nas vendas de Natal. Na segunda parcela do 13º chegando, muita gente vai às compras em vez de pagar as dívidas, né? Faz mais dívida, né? É verdade, dá pra comprar alguma coisa e pagar a dívida? Olha só, mas de olho no consumidor, o comércio já tá funcionando até mais tarde. Manuela Machado tem esses detalhes pra gente. É a chance, né, Manu, de um comerciante conseguir vender alguma coisa, da pessoa também comprar, de repente, com um descontinho aí, até mais tarde, dá tempo de sair do trabalho. E aí, boa tarde. Boa tarde, Isabela, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos, isso mesmo, né? Brasileiro gosta de ir às compras e aqueles que não querem deixar pra última hora o comércio essa semana, a partir de amanhã, já começa a funcionar até mais tarde. Pra atender os clientes, aqueles que trabalham até umas seis horas, vão poder contar aí com lojas abertas até sete da noite, shopping até onze da noite, mas eu já vou dar os detalhes. Agora, nós estamos aqui no Polo da Glória, em Vila Velha, onde tem muitas lojas, né? São muitas lojas e quem vai dar os detalhes pra gente é a Tenísia Lima, que é do marketing da Uniglória. A Tenísia, então qual o horário hoje de funcionamento a partir dessa semana, né? Os clientes devem ficar atentos, qual o horário de funcionamento? Boa tarde, pessoal. O horário vai ser de nove às dezesseis e trinta, nos domingos. Durante a semana vai ser de nove e até às dezoito e quarenta, algumas lojas podendo até às dezenove. Esse vai ser o nosso horário, vai estar estendido. Conto com todos vocês, estamos preparando uma mega oferta com bastante novidades aqui, num rolo de Moda da Glória. E reforçando que na véspera do Natal, o Comércio também funciona e até mais tarde. Sim, até mais tarde, até às dezenove e aos domingos também vamos estar com muitas lojas abertas. Obrigada, Tenísia. E também vamos conversar agora com a Cláudia, Ana Cláudia Grobério. Ela que é vice-presidente da CDL aqui de Vila Velha e também vice do CIN de Lojas, não é isso? Sindicato dos lojistas de Vila Velha. Qual a expectativa? Muitas vendas, expectativa de boas vendas para o Natal? Nossa, nós estamos com ótimas expectativas, especialmente agora, nesse momento que as pessoas voltaram o foco para as compras. A gente imagina aí que tem um crescimento de vendas da ordem de 10% a 15% para o Natal. E a expectativa de público? Nós temos uma expectativa de público grande, cerca de 10 mil pessoas durante os dias da semana, podendo chegar a 20 nos sábados e aos domingos. Uma expectativa bem diante do preparo dos lojistas. A gente está com muitas mercadorias mesmo, todo mundo bem preparado para esse fim de ano. Aqui na Glória, por exemplo, muitas pessoas pensam que é só roupa, mas não, né? Nossa, aqui a gente tem tudo. Eu digo assim, você que vem comprar na Glória, você faz assim, você faz a sua listinha do amigo do trabalho, os presentinhos, lembrancinhas, até os presentes mais especiais, tipo para mãe, para o pai, para a esposa, né? E aí você vem e passa o dia todo, faz as compras dos seus presentes e daquelas roupas para o final de ano, né? Porque aqui tem para homens e para mulheres, beca completa. Do calçado aos acessórios, se tiver um tempinho, dá até para ir para o salão. Eu falo que nos intervalos o pessoal aproveita os nossos restaurantes e bares e lanchonetes aqui, que são muito bons. Então, num dia só, você resolve todos os seus problemas para as festas de fim de ano. Isso mesmo, o presente de Natal e também o look, né? Que ninguém quer ficar mal arrumado no Natal ou no Ano Novo. E reforçando, além de Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, os municípios da Grande Vitória também têm horário especial. Normalmente, de nove da manhã ou oito da manhã até as seis e meia ou sete da noite. Já shopping, normalmente, eles vão funcionar de nove da manhã até as onze da noite, a maioria. E como tem muito cliente nas ruas, bolsas, a preocupação também é com a segurança pública. E a Polícia Militar garante que vai reforçar o policiamento. Vamos acompanhar na reportagem. Ela se concentrará principalmente naqueles locais de maior fluxo de pessoas e veículos e locais onde tem maior pontos de comércio. O policiamento velado, ele vai em carro descaracterizado e ele faz um policiamento tentando verificar, identificar pessoas que comumente praticam esse tipo de crime. Nós temos uns álbuns com fotografia, eles conhecem as pessoas que comumente usam, praticam esse tipo de crime nessas regiões. Ao detectar esses indivíduos ou pessoas em atitudes suspeitas, eles fazem contato com o policiamento ostensivo que faz a pronta abordagem. Esse é o período que o capixaba vai às compras, as compras natalinas. Então, a Polícia Militar já prevendo a possibilidade de incremento do crime de furto e roubo nessas regiões, já se antecipa, aumenta o policiamento, não só nessas lojas, nesses pontos comerciais, mas também nas vias e nos pontos de ônibus. É isso aí. Então, nós desejamos boas compras e compras com segurança. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu. É isso mesmo, né? Tem que ter atenção, né? As pessoas vão às compras, mas não pode dar bobeira, né? Tá todo mundo de olho nessa época dos golpes, né? É, isso aí. Obrigada, viu, Manu? A gente vai seguir por aqui? A gente vai seguir por aqui.